Oi, gente, canal Ecléria. Aqui é o Lucas Fustinoni. Eu tenho visto vários vídeos na internet, vários artigos a respeito do Kefir. E quer saber o que a ciência, então, tem por trás disso? Quais são os artigos científicos a respeito do Kefir? É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no canal Ecléria. O Kefir, então, é um produto fermentado do leite que tem como propriedades melhorar a questão de diarreia, intolerância à lactose, distúrbios gastrointestinais, além de várias outras funções. Mas, a ciência, então, esse tipo de produto natural não é muito investigado. Por quê? Porque não tem laboratórios, então, que têm interesse de estar financiando as pesquisas para estar comprovando a eficácia ou não. Por causa disso, então, é uma carência muito grande dos artigos científicos. Isso não quer dizer que o produto não funcione, mas quer dizer que ainda a ciência não comprovou alguns efeitos ali e, provavelmente, às vezes nem vai comprovar por causa desse interesse. Então, como não é um produto que pode ser patenteado com uma nova molécula, um medicamento que vai gerar dinheiro para quem fizer isso tudo, então, não há muito interesse. Então, esse processo de fermentação faz que apareçam novas enzimas, novos nutrientes no leite que não estavam presentes antes da fermentação e aí que vem os efeitos tão benéficos do kefir. Então, os artigos mostram que, provavelmente, seja ineficiente para redução do nível de costerol e que existe, sim, evidência em relação à melhora de diarreia, melhora de absorção de nutrientes, intolerância à lactose, mas ainda não é uma evidência contundente. Então, já existem artigos científicos mostrando o caminho que aquilo pode se tornar, então, uma verdade científica, digamos assim, mas que ainda a evidência é insuficiente. Isso, novamente, dizendo que não quer dizer que não funcione. Só quer dizer que, nesse ponto, os artigos científicos ainda não chegaram a essa conclusão definitiva. Esse é o diferencial do Canal Eclare, então, trazer ciência para vocês. Tem vídeos falando sobre os benefícios, falando como funciona, como fazer. Existem vários aí, mas nenhum deles traz esse respaldo científico, então, para você ficar por dentro do que realmente está descrito na literatura médica. Nós temos vários vídeos desse tipo aqui no Canal Eclare, com bastante informação interessante. Lucas Fushinoni, um forte abraço e até a próxima. E aí